Eu sou, eu posso, vai decorar, eu tenho, eu mereço, eu permito, eu aceito, eu recebo, Eu vou falar um pouquinho de uma tecnologia que se chama Vital Vortex. O próprio Vortex, ele é um instrumento de equilíbrio. Por isso que hoje eu estou com a minha vida de ano, com toda conexão ziliana, arturiana, e vocês já eram muito maduros, já eram velhas, já muito desenvolvidas, ou até estava começando o desenvolvimento dela ainda. Canalização é igual a tradução, é tradução energética. É você traduzir um sentimento em uma palavra, é traduzir um sentimento em uma imagem, é traduzir uma música. O quão nós somos grandes e o quão nós somos unidos a essa coletiva que está conosco, o tempo inteiro canalizando o começo. E eu não preciso puxar meus olhos, eu conectar com uma irmã, com a 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 irmã. Eu vou poder, ela falar através de mim, ela fala o tempo inteiro através de mim. A gente começou a lembrar que somos mestres, somos mestres aqui em Carnazzi, e temos uma grande missão, é que viemos das altas, das altas esferas, desses altos níveis de consciência, e que descemos e que só estamos resgatando novamente esses níveis de consciência. É voltado para a geometria que há em você. Só o fato de você entrar em contato com o que eu vou dizer aqui, já vai ativar alguns códigos em você, já vai entrar nessa nova sintonia, nessa sintonia geométrica. De uma árvore, com uma raiz do tamanho da copa. De acordo com a raiz, é o tamanho da copa. Então, de acordo com a minha consciência de ancestralidade, serão os meus frutos. Serão o que eu vou cocriar na vida. Serão as influências que eu terei perante a humanidade. Expande, traz o pulsar da essência de vocês. Que a boa vontade em nosso coração, apesar das falhas, sempre nos aproxime da luz maior, da fonte, da ascensão. A luz maior, da luz maior, a luz maior, a luz maior, O amor é seu e mais sua vez Com sua voz que me faz poder A voz Deus só está aqui Que eu amo e que eu não existo Cadê a criança? Tudo que eu fizer Eu vou andar melhor do que eu já fiz Eu vou andar melhor do que eu já fiz Eu vou andar melhor do que eu já fiz Eu vou andar melhor do que eu já fiz Música Música Se vocês estão gostando do nosso encontro lá em 2019 Música 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 Música